Médicos de Rússia e China, se for tratamento da população Timor-Leste. Ministério Saúde e Serviço Hamuto com o Embaixador China e Timor-Leste, onde organiza a comunidade Aturretan Tratamento Especializada e Arou Hospital China, onde organiza a comunidade Aturretan Tratamento Especializada e Arou Hospital China e Arou Hospital China. e identificava caso de被berta atitzando-se dalam 56 anos do Japão duringně traum sake e organiza a comunidade Aturretan Tratangan Tratangan Aturretan Tratangan vh. Primeiro é o Hospital Guido Valdara 1966. Segundo é a etapa de estabelecimento ISP und – Parto Diluc anywhere. a equipa do SIRANEM para fazer o screening e identifica o paciente do SIRANEMBEM que precisava fazer o tratamento. O SIRANEM é o tratamento do SIRANEMBEM que depois de fazer o tratamento, mas precisava fazer o internamento para a continuação. Isso é o hospital de Valdares para fazer o tratamento para a continuação. O SIRANEM é o tratamento para o tratamento de SIRANEMBEM que no se responsabiliza o tratamento do SIRANEMBEM. O tratamento de SIRANEMBEM, tratamento do SIRANEMBEM, foi que foi o hospital de Valdares, Finalizar, o tratamento de continuar com o tratamento do SIRANEMBEM. A área especialidade neve se foi consulta para a população timor-leste no departamento de medicina interna, departamentos cirúrgicos no departamento especializados. Também o Ministério da Saúde, o Rússio Comunidade, a Tubele Resista e o Hospital Nacional, o de Bele Retan Tratamento e o Hospital Sina, neve, que se atraca e a Porto Dili. Além de neve equipa médica, sinamos a se foi tratamento para o paciente sida e o município Likiçá, no Atouro, Santina de Jesus, Tomás Soares, Gêmen. Obrigado.